Olá, o Redação Final começa agora com os principais assuntos debatidos pelos deputados estaduais. A gente fecha a semana trazendo detalhes das aprovações de projetos pelas comissões, dos temas em discussão e de outras atividades realizadas aqui no Parlamento Catarinense. Vamos aos destaques dessa semana? Plenário aprova financiamento para municípios investirem na prevenção a desastres naturais. Teste do pezinho. Deputados aprovam projeto que determina a notificação no caso de alteração no exame. Proposta que prevê auxílio financeiro a esportistas catarinenses passa pela CCJ. Auxílio a mulheres vítimas de violência. Comissão de Direitos Humanos aprova a criação do Programa de Cooperação e do Código Sinal Vermelho. E ainda, prorrogado o pagamento de gratificação aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais agora no Redação Final. Os deputados estaduais aprovaram nesta semana em plenário um projeto de lei para auxiliar os municípios catarinenses na prevenção de desastres naturais e riscos climáticos. Pois é, a proposta autoriza o governo do Estado a prestar contra-garantia a participação da União em operação de crédito no valor estimado de R$ 570 milhões. Por unanimidade de votos, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia a participação da União em operação de crédito externo firmada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A proposta, que é de autoria do governo do Estado, tem o objetivo de disponibilizar recursos aos municípios para obras de prevenção e mitigação de desastres naturais e riscos climáticos. O montante previsto é de R$ 550 milhões, com contrapartida de R$ 137 milhões do BRDE. Os recursos serão oferecidos principalmente para as pequenas e médias cidades dos três estados da região sul entre os anos de 2021 e 2026. As prefeituras terão até 25 anos para pagar pelos empréstimos com quatro anos de carência. Além de investir em obras para evitar desastres naturais e eventos climáticos, os municípios também poderão utilizar o dinheiro para a elaboração de projetos preventivos como mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos. Nós não tínhamos ainda um programa com linha de crédito estabelecida e agora, com a garantia do governo do Estado, também do governo federal, nós vamos passar a contar, através do BRDE, com essa fonte de recursos para que os municípios, em comum, em parceria com a comunidade, com lideranças, montem seus projetos de prevenção, de catástrofe para proteger. E nós aqui em Santa Catarina temos uma defesa civil muito ativa, tenho certeza que os municípios aproveitarão muito esse recurso. Nesta semana, a Assembleia Legislativa promoveu duas audiências públicas. Em uma delas, os deputados ouviram a comunidade dos municípios do Vale do Rio Tijucas, na Grande Florianópolis. Os moradores estão preocupados com a segurança em duas rodovias estaduais, consideradas fundamentais para o turismo e para o escoamento da produção local. Eu utilizo muito a SC410 e realmente ela está muito precária e a gente se preocupa muito com a segurança pessoal dos municípios e também dos turistas que nos visitam. A SC410, há muitos anos aí, ela vive assim, muito mato, buraco no acostamento, nem buraco de um metro, gente. Eu fui lá e medi esse final de semana, um buraco de um metro de acostamento, não tenho condição de encostar um carro, um mato tomando conta, falta iluminação. Tudo, cara, olha, sinceramente a gente está apavorado do que já aconteceu de acidente aqui. Nós queremos iluminação, nós queremos sinalização, queremos acostamento, queremos acesso aos bairros que nós não temos, acesso aos bairros. Queremos passarela para o povo ficar passando de um lado para o outro. A audiência teve a participação de representante do governo do estado, que sinalizou com a perspectiva de obras nas rodovias. A parte, vamos por, de manutenção de todas as rodovias, nós já temos um contrato que está em licitação, que nosso contrato era de 3 milhões e agora vai para 74 milhões e 500. Um contrato de conserva, onde nós poderemos fazer a maioria das manutenções que estão sendo solicitadas. As reivindicações apresentadas no encontro serão encaminhadas pela Comissão de Transportes para o governo do estado. A audiência pública é apenas um instrumento, mais um passo nessa antiga reivindicação, para que a gente possa ouvir a população dos municípios envolvidos, tanto dos que são interessados na revitalização da 410 como da 108, e que a gente possa cobrar do governo do estado esse investimento. E outra audiência pública realizada pelo parlamento catarinense, tratou do aumento da criminalidade na região de limite entre os municípios de São José e Florianópolis. O debate reuniu moradores, representantes do comércio, polícia civil e militar, Ministério Público, entre outras instituições. Eu estou aqui representando os moradores e os comerciantes do bairro nosso. É importante frisar que nós estamos aqui juntos, todos juntos, e estamos bem felizes na presença de todos. Isso é sinal que vocês estão interessados, e dar uma solução prática, não teórica, que seja uma solução prática para nós moradores e comerciantes. A gente possa falar sobre política social, porque o que eu vejo aqui é em peso a própria segurança pública. Para falar sobre política social, nós temos que ter todas as pastas representadas. Todas as pastas. Não se pode falar só com segurança pública, assistência social. Ele é um tema muito maior. A própria saúde tem que estar representada. A própria cultura, educação, a população de rua é uma crise social que estamos passando. A situação dos moradores de rua, a situação dos catadores de rua, nós estamos aqui também pedindo socorro, não é? Porque o que acontece? Por que não dão a oportunidade de criar galpão de reciclagem para apanhar esse pessoal a trabalhar? Por que nós não criamos políticas públicas voltadas, com terrenos baldios, que tem dentro dos municípios? Isso eu estou falando a nível estadual. para que se crie formas de trabalho para as pessoas. Existe o direito dos cidadãos, dos comerciantes, o direito da população em estação de rua, e nós, do poder público, nós só podemos agir ao limite da lei. Infelizmente, muitas ideias se apresentam, muitas sugestões são encaminhadas, mas nós temos uma legislação complexa, uma legislação que precisa ser revista, tanto em nível federal, em nível estadual. A gente iniciou uma operação no município, uma operação de saturação, onde nós intensificamos as rondas nesses dois bairros que estão precisando de atenção. Nesse período, o total, nesses 11 dias, o total de ocorrências e eventos atendidos chegaram a 1.158. Deles, no município todo, deles, nos bairros de Cobrasol e Campinas, foram 577, deputado, o que dá um percentual de 49,82% do policiamento preventivo e combativo dirigido aos bairros de Campinas e Cobrasol. Por fim, o deputado Bruno Souza, proponente da audiência, finalizou a sessão sugerindo um debate com os órgãos responsáveis do município, para uma solução efetiva do problema de segurança pública que aflige os bairros. Eu convido também a todos os poderes para que essa conversa não se encerre aqui, para que nós possamos continuar essa conversa, para que isso se torne um plano de ação. E eu rogo também, convido a Prefeitura, o Executivo de São José, para que venha conosco conversar. Depois do intervalo, nós trazemos mais aprovações no plenário da Assembleia Legislativa nesta semana. Um dos projetos determina que as autoridades de saúde notifiquem quando houver alteração no teste do pezinho realizado em recém-nascidos. Os detalhes, em instantes. O teste do pezinho realizado em recém-nascidos é fundamental para detectar várias doenças que o bebê pode desenvolver. É por isso que os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que determina que as autoridades de saúde notifiquem os resultados dos testes que apresentarem alteração. Garantir o tratamento precoce de recém-nascidos que apresentem diagnóstico para doenças detectadas pelo teste do pezinho. Este é o objetivo do projeto de lei aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa que determina que laboratórios das redes públicas e privadas notifiquem as autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal que apresentarem alguma alteração. De autoria do deputado Vicente Caropreso, do PSDB o projeto também obriga o Estado a realizar busca ativa desses recém-nascidos para início imediato do tratamento evitando sequelas graves. É um grande avanço foi um projeto solicitado pela Sociedade Catarinense de Pediatria e assim nós vamos cercando de todas as maneiras para diagnosticar precocemente essas doenças que muitas das quais ou levam à morte ou às sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. Outra aprovação em plenário relacionada à saúde garante a continuidade do pagamento de uma gratificação aos profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19 em Santa Catarina. A conversão em lei da medida provisória editada pelo Governo do Estado que estende o prazo para pagamento de gratificação aos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia foi aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa. Com isso, o benefício continuará sendo pago até o dia 31 de dezembro de 2021. Trata-se da retribuição por produtividade médica destinada aos servidores das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia. A MP foi editada no dia 30 de setembro para evitar o vencimento do prazo estipulado inicialmente para o pagamento da gratificação. E no âmbito das comissões, foi aprovado o projeto de lei que regulamenta o prazo máximo de retorno às consultas médicas nas unidades de saúde gerenciadas pelo Estado. A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Inicialmente, a proposta estabelecia o prazo de 60 dias para retorno, mas o deputado Milton Opus, relator do texto, fez adequações. Visando suprir questões de mérito apontadas pela Secretaria do Estado da Saúde, entendo necessário a apresentação de emenda substituível global para aprimoramento dos respectivos aspectos. Primeiro, retirada do prazo indistinto de retorno fixado em 60 dias. O novo texto prevê a elaboração de uma lista com a fixação de prazos de retorno com base em critérios técnicos por patologias, gravidades e outros fatores que impliquem em variações. E ainda falando em saúde, o passaporte da vacina contra a Covid-19 teve uma ampla repercussão nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Quem conta pra gente é o Tiago Dalluz, que está na redação acompanhando os principais comentários dos nossos seguidores. Conta aí pra gente, Tiago. Olá! Nessa semana nós tivemos um debate bem intenso no Instagram da LESC sobre os projetos de lei que proíbem a exigência do passaporte da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. É um tema bem polêmico que dividiu as opiniões dos nossos seguidores. Muitos alegam o direito de ir e vir e argumentam que os altos índices de vacinação já são suficientes para o controle da doença. Mas tem gente que discorda e rebate dizendo que a pandemia ainda não acabou e muitos catarinenses não tomaram a segunda dose e que a exigência do passaporte é uma política pública muito importante. E você, é contra ou a favor? Acesse o nosso Instagram no arroba Assembleia SC e conta pra gente. Obrigada, Tiago. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações. E olha, no próximo bloco tem projeto na área do esporte. A CCJ aprovou um auxílio financeiro para atletas que representam Santa Catarina nas competições. Em instantes, nós já voltamos. A Comissão de Educação iniciou nesta semana uma conferência online sobre o Programa de Incentivo à Cultura que destina recursos provenientes de renúncia fiscal de ICMS para projetos culturais catarinenses. O evento virtual tem o objetivo de divulgar e esclarecer dúvidas sobre o programa. As inscrições são gratuitas e o conteúdo é voltado para produtores culturais e empresas. Estabelecido em lei de 2019, o PIC foi regulamentado apenas em maio deste ano e permite que empresas possam patrocinar projetos culturais aprovados pela Fundação Catarinense de Cultura através de dedução fiscal do ICMS. A iniciativa do evento partiu da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia. No primeiro dia, a programação foi aberta por uma palestra de Maria Tereza Piccoli, que abordou aspectos gerais de como funciona a nova lei. As entidades da administração pública indireta, estadual, elas poderão propor projetos para o PIC. Vocês podem estar pensando, tá, mas então eu vou concorrer também com entidades da administração pública indireta? Até certo ponto, né? Porque eles podem propor projetos, mas a lei também traz uma limitação, né? De até 15% desse valor total incentivado pelo PIC, né? A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana o projeto de lei que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina. É um auxílio financeiro para os atletas e para atletas que representam o Estado em competições. A proposta encaminhada pelo governo do Estado prevê investimentos de quase R$ 8,5 milhões no benefício. A proposta, intitulada Bolsa Atleta, de origem do governo de Santa Catarina, recebeu emendas parlamentares que suspendem o benefício a dois grupos esportistas. Tem duas sugestões que eu espero que sejam aprovadas. Primeiro, o atleta que for condenado tem que ser imediatamente parar de receber o Bolsa Atleta e também se ele começar a representar outros estados, porque ele vai receber do Estado de Santa Catarina, só que faltava ele, recebendo por Santa Catarina, competir contra Santa Catarina. Já na Comissão de Direitos Humanos, o destaque dessa semana foi um projeto de lei que tem o objetivo de combater e prevenir a violência contra a mulher. A matéria cria em Santa Catarina o programa de cooperação Código Sinal Vermelho. Saiba mais na reportagem. O código consiste em um sinal em forma de X que pode ser feito pela vítima de violência doméstica na mão, com caneta, batom ou outro material acessível para sinalizar o pedido de socorro. Conforme o texto da proposta, o protocolo básico do programa determina que, ao identificar o pedido de socorro, o atendente de estabelecimentos como farmácias, hotéis, bares, restaurantes, lojas comerciais e supermercados, proceda à coleta do nome da vítima, endereço ou telefone e informe a Polícia Militar por meio do número 190. A proposta de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, contou com a relatoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT. É uma campanha nacional que já está acontecendo pelo sinal vermelho, ou seja, para que quando uma mulher tenha um sinal vermelho na mão, possa identificar que ela está sofrendo algum tipo de abuso, de preconceito. Assim como são agredidas no dia a dia, são coibidas de denunciar. E essa é uma forma que elas têm de se proteger, de denunciar e as pessoas saberem o que esse sinal significa. Isso vai trazer para elas também uma segurança maior. Nós falamos nesse bloco sobre projetos de lei aprovados nas comissões e que ainda não estão em vigor em Santa Catarina. Mas agora o assunto é uma lei que já foi aprovada aqui no Parlamento e sancionada pelo Governo do Estado. Essa iniciativa foi um dos destaques nas redes sociais da Assembleia nesta semana. O Tiago volta a falar com a gente para contar que lei é essa. Tiago, com você. Todas as semanas, nas redes sociais, nós trazemos destaques que são aprovados na LESC e que são sancionados pelo Governador e passam a valer em Santa Catarina. Uma delas você pode conferir no nosso Facebook, que trata da regulamentação do queijo artesanal do leite cru. É uma atividade muito comum no interior do Estado e essa nova regra deve facilitar a produção e a comercialização dos pequenos produtores. Lá no post nós temos um link para a lei e você pode acessar lá e conferir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigado mais uma vez, Tiago. Bom, e o Redação Final vai ficando por aqui. Nós encerramos com as imagens que marcaram a semana aqui no Parlamento catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência L. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Legenda Adriana Zanotto